Aumente o som, gostar pros seus vizinhos que o rap também é bom Para ouvir, para curtir, pra relaxar, para pensar Ouvir histórias de vida e raciocinar Nem tudo está perdido independente do problema Corre pelo certo que vai ter esquema Não fuja da batalha, a guerra apenas começou Erga a bandeira do rap e assim como eu estou Ei mano, ei mina, ae, se liga aí Aqui quem vos fala é dois MC mais um soldado Na luta contra o preconceito Que mora na favela, mas exige respeito Sou favelado sim, mas não sou ladrão Só que através do meu rap eu vou roubar sua atenção Ei, eu vou roubar sua atenção Liga o rádio, não é som Mostrar pros seus vizinhos que o rap também é bom Tá no sangue, não tem como explicar MTSD Liga o rádio, aumenta o som Mostrar pros seus vizinhos que o rap também é bom Tá no sangue, não tem como explicar Eu tô cansado de ver desigualdade social Só enxerga o rap com muita marginal Enquanto isso reclama Tudo de barriga cheia, eu olho lá Periferia, a coisa tá ficando feia O veneno do mundo é o ódio e a vingança Enquanto isso, cuda idosa e tolerância É, Fábio Black, tamo aí desse jeito MTSD, é Mantenha o nosso respeito Vamos que vamos Vamos sem devagar Fábio Black agora tá no ar Liga o rádio, aumenta o som Mostrar pros seus vizinhos que o rap também é bom Tá no sangue, não tem como explicar MTSD Mas tem que ter conteúdo, tem que ter informação Saber o que se fala pra que haja revolução A molecada tá crescendo, ela precisa de incentivo Pra que não cresça iludido e se tornar mais um bandido Esporte, lazer, cultura, educação Melhores condições de vida pra população Temos que pressionar nossos governantes Sozinhos somos pequenos, mas juntos Nos tornaremos gigantes Sabe por que o rap nacional é discriminado Falamos o que pensamos, não tem nada editado Nós somos uma pedra no sapato do governo Pintaram nos calar, mas escuta Não tem jeito, é ano novo Mas não vejo nada de novo Pelo menos pra aqueles que vivem a margem do esgoto Onde não existe saneamento básico Onde pessoas rumam direto pro fracasso Cadê a infraestrutura que o governo prometeu Creches novas, novos hospitais A violência que cresceu O rap é isso e muito mais Só declaramos guerra pra garantir a paz O rap é isso, cultura é informação Se liga na batida, mas também neste refrão Liga o rádio, aumenta o som Mostra pros seus vizinhos que o rap também é bom Tá no sangue, não tem como explicar Rap nacional, é nós que tá Liga o rádio, aumenta o som Mostra pros seus vizinhos que o rap também é bom Tá no sangue, não tem como explicar MTSD A luta é pra valer Liga o rádio, aumenta o som Mostra pros seus vizinhos que o rap também é bom Tá no sangue, não tem como explicar MTSD A luta é pra valer MTSD A luta é pra valer MTSD A luta é pra valer Aí, representado da hora, hein Satisfação total Toma pra vocês, mano MTSD